já estamos de volta, segundo bloco, programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, hoje recebendo o vereador Alexandre Escombate e também a comissão organizadora da quadragésima nona Isapete, exposição agropecuária industrial de Tupã, o presidente da festa, nosso amigo Marcio Vassoler e também o Emerson Caires, conhecido como Cabeludo da empresa Cabeludo Eventos. Cabeludo, vamos falar agora sobre a parte artística da festa, todos os shows, lembrando que a prefeitura também está colaborando na grade, grandes nomes hoje da música estarão aqui em Tupã para agradar todos os gostos, todas as idades, inclusive você anunciou já no primeiro bloco uma atração presente para as famílias tupaenses e também da região que estarão aqui em Tupã, que é o evento infantil no domingo à tarde, mas também vamos falar sobre toda a grade e um pouquinho do rodeio, porque o rodeio, hoje o circuito Rancho Primavera que faz parte da Isapete realmente é um circuito que tem atraído olhares de todo o Brasil, os grandes peões fazem parte desse circuito, grandes tropas, a estrutura que vocês montam, cada etapa que é realizada na região realmente atrai olhares de todo o Brasil e em Tupã já está sendo preparado com muito carinho também, mas essa etapa, né? Exatamente, né? Hoje na nossa região o circuito Rancho Primavera ele vem se prevalecendo porque é um rodeio de ótima qualidade, com bons competidores, temos uma premiação no final do ano de 200 mil reais, certo? nós temos quatro finais, são quatro finais que a gente temos de 25 mil reais cada uma e no final vamos ter a final na onde o campeão do circuito vai levar 100 mil reais e o campeão de Tupã vai estar participando lá e disputando essa premiação também. Então hoje o rodeio, estamos com as melhores boiadas do Brasil hoje, a boiada do Tércio Miranda, uma delas, né? Que é a maior boiada hoje do Brasil. Tem boi, pessoas pagando na faixa de 200, 300 mil reais no boi de rodeio. Então, estamos tentando trazer o que tem de melhor para Tupã no rodeio. E nos shows, falando também do rodeio, os locutores confirmados, Claudinei Matias e o famoso Barra Mansa, Grande Barra Mansa. Barra Mansa, que todo mundo da cidade gosta dele. Então, é um privilégio para a gente também contar com ele na grade. E os shows? Graças ao apoio da Prefeitura, né? Que está presenteando a população com os dois shows de entrada franca, sendo na sexta-feira Mato Grosso e Matias, que é um espetáculo o show deles, certo? Quem for, com certeza vai falar que é um dos melhores shows que vão assistir na sexta-feira. E na quarta-feira, o Régio Danese, que vai ser também para abençoar também a festa. Começar bem, né? Começar com o pé direito. Isso. Na quinta-feira, nós vamos ter Guilherme Santiago. E no domingo, né? São dois shows. Guilherme Santiago no domingo, na quinta-feira, e o Jefferson Moraes no domingo. Mas está faltando um, parece. Calma. Fazendo essa parceria, graças a essa parceria que a gente temos com a Prefeitura, nós, né? Eu e o sindicato, nós conseguimos. Porque nós, no sábado, nós vamos ter só um show cobrado. Então, com a praça de alimentação, com a arrecadação do estacionamento, com a venda de camarotes, nós conseguimos dar esses dois shows e toda a infraestrutura e o rodeio. Então, nós vamos ter hoje o Jefferson Moraes no domingo. Guilherme Santiago não precisa nem de apresentação. Dispensa apresentações. Correto. E no domingo, Jefferson Moraes, que está vindo aí. Uma das novas sensações do sertanejo universitário. E no sábado, precisa apresentar, Cláudio? Acho que não, né? Achei que você tinha esquecido de algum show aqui. Uma dupla sem muita expressão, parece. E conseguimos, né? Pela primeira vez, trazer um show desse... é a segunda vez que eles vêm em Tupã, mas na outra vez vem numa quarta-feira, que foi um sucesso. Imagina um sábado. Então, imagina um sábado. Então, esse sábado a Isapit promete, viu? Então, foi o seguinte, antes de você falar, anunciar, o Dernival vai colocar um pedacinho do clipe dessa dupla que estará aqui no Sabadão. Vamos conferir então, Dernival. Solta aí. Ela queima o arroz, quebra o copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Ela rompa demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. E é isso que eu falo pros outros, mas você sabe que isso que é um é outro. Só faço isso pra malandro não querer crescer no olho. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Isso não é medo de te perder, amor. É pra amor, é pra amor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Isso não é medo de te perder, amor. É pra amor, é minha, cuida um beijo pra onde acabou. Ela queima o arroz, quebra o copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Ela rompa demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que isso que é um é outro. Só falo isso pra malandro não querer crescer no olho. Tá doido que eu falo pros outros, mas você sabe que isso que é um é outro. Tá doido mesmo, pronto, e acabou. Tá doido mesmo, pronto, e acabou. Tá doido mesmo, pronto, e acabou. Tentando ao máximo da qualidade. Claro. E conseguimos fazer uma programação boa. Todo mundo, Deus parabéns pela grade de shows. Lógico, tem alguém que falava, ah, eu queria fulano, o Bertano, mas tem uma coisa que o Márcio, né, nas reuniões, sempre frisou bem, e eu levo isso, porque a gente tem que fazer as coisas consciente. Claro, pelo chão. Com responsabilidade, né, Tupan, a parceria com a prefeitura, nós temos uma responsabilidade de honrar todos os compromissos que a gente assumimos. Então, muitas vezes, a gente poderia ter feito um pouco mais, mas com medo de algum imprevisto, né, e a gente honrar, como já teve algumas outras pessoas que já fizeram parte dessa parceria em outras épocas, que acabou deixando a desejar na cidade, que graças a Deus não é o nosso caso. Claro. E é importante a gente destacar também que é uma mudança também que vocês se preocuparam. Ano passado, nós tivemos aí dois shows cobrados. Exatamente. E esse ano, apenas um show cobrado, graças à união de forças. Isso. Isso é importante destacar. Exatamente. Quer dizer, pensando na família, na população de Tupan e da região. Conseguimos um show bom num dia ótimo, que é no sábado, um ingresso acessível, graças a essa parceria, essa junção, né. E ainda por cima, graças a tudo isso, nós conseguimos agora um show infantil também, para o domingo, para ser um domingo de família, para a pessoa ir lá passear, certo. Vamos ter os barracões de animais lotados e vamos ter o show do Dinho e Galinha Pintadinha. Eu estava só para ilustrar, eu vi uma... Agora falando sério mesmo. Eu acho que é brincadeira, mas até como informação, eu vi uma pesquisa que saiu, se eu não me falo a memória, na Folha de São Paulo, os artistas mais famosos, os mais lembrados do Brasil. E aí todo mundo achando que era a Marília Mendonça, que era a Ivete Sangalo. Sabe qual foi o artista mais lembrado no Brasil? O mais citado, o mais votado? Não é exagero. Pesquise na internet, vocês vão encontrar. Sai agora, recentemente, a pesquisa. Adivinha quem foi? Não sei. Galinha Pintadinha. Verdade mesmo. Verdade. Superou o Wesley Safadão. Verdade. Verdade. E é para todas as suas idades, né? Os pais acabam também se acompanhando os filhos também. O artista mais citado no Brasil, mais lembrado. Galinha Pintadinha. E vai estar aqui em Tupão. Legal. Assim, e o bacana é que vocês estão preocupados com todos. Com os pais, com os jovens, com as crianças. Também parabéns pela iniciativa de vocês. E é uma festa familiar. E também vale destacar, né? Cabeludo e Março. que além da grade, além do rodeio, além da exposição, todo o aparato que envolve a equipe de seguranças, sinalização, a estrutura que é montada. Quer dizer, é uma festa que vai receber com muito carinho a população e também da região que vem até Tupã. Vamos trabalhar na empresa de segurança. Nós vamos colocar um monitoramento. Nós vamos ter umas 25 câmeras espalhadas dentro do recinto. Bacana. Certo? Ou seja, quem querer um local para se divertir, nós estamos criando um melhor ambiente. Isso que é importante, na verdade. Mas Cabeludo, você que está no meio artístico, o Jorge Matheus, que é um show que mexe com toda a região, qual que é a estrutura deles hoje para chegar até Tupã? Olha, é... É grande. Até... É grande. É muito grande. É por curiosidade, né? Até porque a população sai. Eles vêm com ônibus, uma carreta e até antes da gente estar acertando, eu até confirmei que o aeroporto agora está fazendo voo noturno, né? Porque eles vêm de jato também. Então, vem a média de 43 pessoas, a equipe dele, certo? É gigantesco. É uma das maiores estruturas hoje do Brasil. E com certeza, e uma coisa bem lembrada, na primeira ocasião, eles estiveram aqui durante uma semana e chegamos aí, passamos de 10, 11 mil pessoas naquele... Em plena quarta-feira? Em plena quarta-feira. E o sábado, normalmente nós vemos aí o Jorge Matheus em Jaguariúna, Americana, Barretos. E agora vai estar aqui em Tupã. Então, é um presente mesmo para a população. Exatamente. E qual que é o público estimado por um show desse? Olha, a gente tem um controle eletrônico que a gente fica acompanhando as vendas, né? Eu acredito que... Eu não costumo muito prever assim, mas pelo jeito que a gente está mandando, nós estamos numa situação hoje de crise, né? Mas eu acredito que tem uma força de umas 10 a 15 mil pessoas, deve entrar no recinto. E, volto a destacar, cinco dias de festa, quatro com entrada gratuita, isso que é importante, né? De repente, você tem aí várias possibilidades. Porque você pode ir lá, vai conferir um rodeio de qualidade, né? Vai conferir parques de diversões, para quem gosta de ver os barracões aí com os animais, os expositores, né? Então, tem gente que gosta só para se divertir mesmo, para passar com a família. E eu queria também destacar, nós temos aqui as palestras também que serão realizadas, na questão da exposição também, os palestrantes que estarão. O Festival de Cães, que é uma atração à parte, que é muito gostoso aí, no último dia, aquele festival que é muito bonito até, esperado com ansiedade. É uma tradição já, né? Uma tradição, inclusive. É, e você falou no Glaucio também, esse ano, a comissão do Festival de Cães, que é presidida aí pelo Rafael e toda a sua equipe, eles vão estar fazendo também uma exposição de cães, além do festival, uma exposição também no domingo. É uma outra atração diferente que vem agregar junto com o Festival de Cães. Estará tendo a apresentação dos cães adestrado, tem uma equipe que está se deslocando também para Tupã. Então, vai ser também mais uma atração diferente que não tinha na Isapit. Vem para agregar juntamente com o Festival de Cães. E falando também, por um lado, que a gente, nós, a comissão da Isapit, juntamente com a diretoria do sindicato, sempre se preocupou com a parte social da exposição. E a gente vem trazendo, agregando com esse último dia, o dia que a gente cobra um quilo de alimentos para repartir para as entidades da nossa cidade. E a gente está sendo, assim, muito bem correspondido. A população, nos anos anteriores, está vindo no domingo, trazendo um quilo de alimento. E isso ajuda muito. E agora, mais uma, o Cabeludo entrando junto nessa parceria, ele também faz um ingresso solidário nesse ingresso do show que é vendido. E também arrecada alimento e essa alimentação, ela vai para somar junto na arrecadação de alimentos no domingo. Então, isso é importante, porque a gente que faz parte também das entidades aqui de Itupã, você vê a necessidade. Então, as diretorias das entidades sempre... E a Isapit vai continuar tendo o quilo de alimento, arrecadação de alimentos, porque nós precisamos, nós contamos muito com isso. Então, as entidades contam com essa data para poder arrecadar esses alimentos. Então, a população, ela vem ajudando, isso é importante. E a gente, nós ficamos satisfeitos, nós da organização, de estar também ajudando essas entidades da nossa cidade. Perfeito, perfeito. Eu acho que, dentro da possibilidade, né, vereador, nós tentamos aqui passar para a população, pelo menos um pedacinho de toda essa programação, que é uma programação muito vasta aqui, com palestras, workshops, o rodeio, grade shows, parques de diversões, expositores. E estar preparado, sendo preparado com muito carinho por parte do Sindicato Rural, a empresa Cabeludo Eventos, com apoio da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal apoiando, porque eu acho que é o maior evento da cidade. Isso aí, sem sombra de dúvida. É a maior exposição da região e o maior evento de Itupã. Então, a gente quer realmente desejar boa sorte para vocês nesse evento, que vai começar com, na quarta-feira, dia 15, com o Regis Danese, como disse o Cabeludo abençoando o evento. O Regis Danese, que conquistou o Brasil, com a música Faz um Milagre em Mim, e, enfim, independente do seu credo, da sua religião, é um show que eu tenho certeza que vai unir as pessoas, com muito amor, com muita emoção, independente da sua religião. É um show que a gente chama atenção, porque essa música se tornou uma música universal. Todos os cantores gravaram, todos os artistas regravaram, então é um hino. Eu até brinco no rádio que é um hino essa música. Então, e sem falar que o repertório dele é muito bacana. Já no dia 16, Guilherme Santiago, com a entrada franca. No dia 17, teremos Mato Grosso e Matias, mais um show cedido pela Prefeitura Municipal. Sabadão, a maior dupla sertaneja do Brasil, Jorge e Matheus. É um convite solidário que você compra o convite e automaticamente também doa um alimento para que você tenha um desconto no valor do ingresso, né, Cabeludo? Isso. E você estará ajudando também as entidades. E no domingo, nós teremos aí dois shows. Até então, nós tínhamos aqui somente o Jefferson Moraes, mas o Cabeludo já anunciou em primeira mão para a gente aqui, o primeiro veículo de comunicação, anunciar então esse show para as crianças, com a Galinha Pintadinha. E a Galinha? Dudinha e a Galinha Pintadinha. Dudinha e a Galinha Pintadinha. Então, vem mais gente, então. Não é só a Pintadinha, vem a Dudinha também. Então, você é o nosso convidado e, com certeza, participe. Porque, como eu disse no início do programa, muitas cidades aí, bem maiores que Tupan, não tem mais nem festa agropecuária. E Tupan tem agropecuária, industrial, festa completa. Eu queria abrir para as considerações finais e agradecer a presença do Cabeludo. A gente sabe que a agenda do Cabeludo aí, sempre correndo para lá, para cá, para deixar a festa bonita, mas conseguiu um horário na sua agenda, estar aqui presente, falando com a população. Muita gente ouve falar do Cabeludo. Não é Cabeludo? Cadê o rapaz que é Cabeludo? Não, não é Cabeludo, gente. Disfarçado. Não é Cabeludo, mas o RG dele tem uma foto dele Cabeludo. Sim, por isso que veio Cabeludo. Mas, brincadeiras à parte, Cabeludo, obrigado pela presença. Sucesso no evento. E aproveite e faça um convite para a população aí. Obrigado, Glaucio. Obrigado, vereador. Senhor, eu só tenho que agradecer e esqueci de agradecer também aos patrocinadores. Pessoas que compram camarotes, as pessoas que estão lá expondo, que compram o vídeo, que compram as porteiras, as cotas de patrocínio. Sem vocês, seria muito mais difícil realizar a exposição. E fazer um convite a toda a população do Tupã. Venha prestigiar a festa de vocês. Estamos aqui tentando organizar da melhor maneira possível uma festa grandiosa. E nos ajudando esse ano, porque o ano que vem promete. 50 anos. 50 anos. 50 anos. Jubileu, jubileu. Marcio, parabéns também pelo seu trabalho, por toda a sua equipe. A gente já fala da Isapit, mas a Isapit começou em 2017. Acabou a festa, já começa o trabalho para 2018. É uma festa muito grande. Então, a gente sabe da equipe e da dedicação que vocês fazem com amor a essa festa. Como disse o Cabeludo, já passamos por altos e baixos, mas a festa aconteceu nos 49 anos de sua existência. Então, parabéns a você que está à frente de toda essa equipe. Aproveite e convide a população novamente. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Alexandre, por essa oportunidade que vocês nos deram. E convidando a população de Tupã, como o Cabeludo disse, a festa é da cidade, da população de Tupã. Nós somos apenas organizador e precisamos do público lá. E com certeza o público vai estar lá presente, como foi já anunciado, toda essa grade de show, esse grande rodeio, a exposição em si. Então, muito obrigado mesmo, Alexandre, por essa oportunidade de a gente estar aqui divulgando a 49ª Isapit. Obrigado, Márcio Vassoler. Vereador, parabéns. Iniciativa, TV Câmara, com sua função social de informar a população, divulgando aqui a maior festa da cidade e, com certeza, com o apoio da Câmara Municipal. Eu tenho certeza que essa festa, com a parceria da Câmara, a Cidade da Prefeitura, o Sindicato Rural e a Cidade do Cabeludo, vai ser um sucesso. E 50 anos, a gente vai estar aqui novamente. Deus quiser. Esse ano que vem. E eu queria convidar o povo, as de Tupã, que é sempre solidário, para que venha até a festa. Então, obrigado. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista. Hoje, recebendo o vereador Alexandre Escombate, o presidente da 49ª Isapit, Márcio Vassoler, e o meu amigo Emerson Caires, cabeludo da empresa Cabeludo Eventos, falando sobre essa que é a maior festa da cidade, a maior exposição de toda a nossa região. Vem aí, de 15 a 19 de agosto, 49ª Isapit. Participe você também. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista. Agradecendo a sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto